Não, se tem uma coisa que é horrível, horrível, o cara vai lá, engravida a menina, depois mete o pé. Pô, mano, tu engravidou a menina, tu engravidou a moça lá, tu deixou ela, pô, mano, tu deixou ela sozinha criar seu filho. Pô, tu não quer ficar com ela? Não fica, mas não seja um pai desgraçado, não tem pai que é desgraçado, mano, esquece o filho. Aí quando a criança faz 14, 15 anos, pô, eu conheci uma mina, conheci uma mina, que o pai dela quando eles moravam, tipo, a caminhada era assim, eles moravam no mesmo bairro, né? A mina era minha amiga pra caramba, véi. Pô, é minha amiga pra caramba, ela é até hoje. Aí ela, pô, ela chegava do trabalho, ela já tinha uns 20 anos já, 20, 19 anos, quando ela me contou essa parada, foi um tempinho. Pô, o pai dela se escondia dela, mano. O pai dela nunca, pô, nunca ajudou ela com nada, aí o cara, pô, miserável, e aí ele se escondia da mina, véi. E ela percebia, véi, faz isso não, tem, pô, assuma seu filho, assuma seu B.O., caralho, na frente ele vai ser o seu futuro, ele vai ser o seu futuro, ele vai ser o cara, pô, meu pai não ficou com a minha mãe, não. Mas ele nunca deixou de ser pai, agora tem um pai que é foda, mano. Tem um pai que é foda, tem um pai que ajuda, mano. Às vezes ele não vai ficar com a mina, ele não vai ficar com a mulher, mas ele é um paizão, ele tá lá pertinho todo dia. Tá, ó, se der algum problema aí, ele nem esquenta de brigar com a mulher. A mulher vê que quer ferrar o cara? Tem mulher que quer ferrar o cara, né? Você não vai ver seu filho não, cara? Não, de boa, qual dia que eu posso passar aí? Ah, você vai... Tem menina que é desgraçada, mas aí o cara não vai deixar de ser pai por causa da menina, véi. Se ele tiver que brigar, é porque ele quer estar perto do filho dele, quer estar mais perto ainda, pô. Entendeu? Agora tem pai que é fera, pô, mano, não gosto nem de falhar. Não gosto nem de falar essa parada, véi. Tem pai que é foda, né?